Olá turminha, agora é nossa hora de dançar. Sabe o que nós vamos fazer, Tia Vivi? É óbvio como essa folha? Sim, Tia Vivi. É a dança do jornal. Ai tia, eu não tenho jornal em casa, tem revista, folha de sulfite. Aquelas folhinhas que tem no mercado de juros. Isso, e como que é essa dança? Nós vamos colocar no chão a folha, pisar em cima e não pode sair da folha, hein? Então vamos lá, vamos começar. Vamos! Mão na cabeça Estátua Ninguém pode se mexer Estátua Mexendo a cabeça Mexendo as mãos Faz um shake shake Até o chão Quero saber Quem é que consegue Ficar parado Ficar parado A gente vai ter que rodar Roda, roda No lugar Ninguém aqui Ninguém aqui pode cair Convida todo mundo Tchau 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 Tchau